Olá! Tanto seguimento então aos nossos movimentos para a coluna. Agora a gente vai vencer mais um desafio. Nós vamos avançar um pouquinho mais, porque agora nós vamos começar a combinar os movimentos. A gente falou que a coluna tinha basicamente três movimentos. O tipo torção, que é o mais complicado, mais delicado de todos. O de flexão e extensão e o de inclinação lateral, um lado e para o outro. Agora a gente vai combinar esses movimentos. Nos exercícios anteriores a gente fez um exercício para cada um dessas liberdades de movimento. Agora a gente vai combinar. Então, de novo, você já tá um esperto. Atenção no movimento. Se concentre. Presta atenção aonde está a força. Presta atenção aonde está o alongamento. Não coloque força demais. Coloque força só aonde é necessário. Desfrute do movimento. Sinta a sensação de bem-estar do movimento. Respire. Preste atenção aonde o movimento respiratório está agindo. Ok? Não interessa a quantidade de movimento que você tá fazendo, mas interessa muito não só a qualidade, mas a sensação que você tem de bem-estar com o movimento. Ok? Então, não abra mão disso. Não é pra ser desagradável, não é pra ser um esforço, um grande mal-estar. Pelo contrário, é pra ser gostoso. Então, não esqueça disso e não abra mão disso. Trate o seu corpo com carinho quando você faz com os movimentos. Tá certo? Muito bem. Então, o primeiro deles a gente vai combinar o que vai ser uma rotação. Então, a gente vai rodar a coluna com uma extensão. Se eu fosse só rodar, eu faria isso, se eu fosse só a rotação. Só que nós vamos fazer uma rotação com extensão, certo? E depois a gente vai fazer uma rotação do lado contrário com flexão. Então, a gente vai alcançar alguma coisa aqui em cima e depois a gente vai colocar isso aqui embaixo. É como se eu fosse alcançar um limão aqui no limonheiro aqui em cima e colocar uma cesta aqui embaixo. Ok? Esse vai ser movimento. De novo, pés bem apoiados no chão, corrigindo aqui a altura com um livro, com uma caixa. Isso é fundamental. Tá certo? Então, os pés estão sempre bem apoiados. Olha, as minhas nádegas e no bumbum estão bem apoiados aqui na cadeira. As minhas costas começam um exercício bem alinhadas, toda encostada aqui na cadeira. Tá certo? Eu vou tentar prestar atenção na minha respiração e eu vou até onde eu conseguir. Já falamos muitas coisas. A gente tá o tempo todo combatendo a tendência à flexão. Então, a gente tá sempre caprichando na extensão. Seja do cotovelo, seja do tronco, seja do ombro. Então, continue caprichando aqui na extensão. Coluna não gosta de movimentos bruscos. Então, nós vamos fazer movimentos lentes e controlados. Ok? Vamos lá, então. Nós vamos pegar o limão lá em cima e colocar uma cestinha aqui embaixo. Vamos combinar. Contação, complexo, extensão da coluna. Prontos pra começar? Então, vamos lá. Mão que não trabalha vai ficar apoiada aqui no joelho. Ou, se você tiver qualquer instabilidade, ela pode estar aqui apoiando na cadeira. Bom, se eu não apoiar na cadeira, se eu mantiver aqui, do ponto de vista de controle, de equilíbrio, o exercício vai ser um pouco mais desafiador. Então, a gente vai ter um plus aqui de um exercício que também está mexendo, também está estimulando o seu equilíbrio. Se você se sente instável, se você sente que mesmo sentado você pode desequilibrar, então, essa mão vai segurar aqui do lado da cadeira pra não ter nenhum risco. Ok? Eu vou fazer, então, com a mão aqui no joelho. Então, começando, eu vou, primeiro, caprichar naquela extensão de cotovelo. Nada de cotovelo semifrentido. Capricho na extensão do cotovelo. Então, cotovelo bem esticado, dedos bem esticados. Tá certo? Eu vou começar, então, vou alcançar o limão lá no limoeiro, lá atrás. Olha, eu fiz a rotação da coluna e um pouco de extensão. Tudo pra trás que eu consegui. E sempre mantendo o olhar pra mão. Então, o pescoço tá indo junto. Vai, 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 vai. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E agora, lentamente, eu vou voltar. Colocar o limão lá naquela cestinha. Então, eu vou rodar o tronco pro outro lado. E vou começar a fazer a flexão, sempre olhando pra minha mão. Muito bem. Vamos repetir? Vou buscar o limão lá no limoeiro. Então, agora, olha, inspirando. Puxa o ar. Puxa, puxa, puxa. Peguei o limão. Vou voltar. Novamente. Vou pegar o limão no limoeiro. Puxando o ar. Enche o pulmão de ar. Vamos devagar. Limão na cestinha. Soltando o ar. Assoviando, ó. Quero escutar todo mundo assoviando, ó. Muito bem? Vocês viram que nós estamos avançando. Agora, a gente já tá fazendo um movimento sincronizado com a respiração. E a gente não tá parado enquanto a gente respira. A gente tá se movimentando enquanto respira. Então, vocês vão ter que ajustar a respiração de vocês pro movimento. Isso não é fácil. E no começo, vocês vão ter que roubar um pouquinho. Por que vocês vão ter que roubar um pouquinho? Porque se eu tenho uma respiração curta, vai ficar assim. Não quero. Isso não é bom. A gente já falou que a gente não quer movimentos cruzados. A gente quer movimentos amplos, controlados, com toda a tensão, desfrutando da sensação de bem-estar. Então, qual que a gente vai roubar? Se a sua respiração for mais curta, o que você vai fazer? Vai começar o seu exercício daqui e vai, ó. Ou seja, você vai fazer várias respirações durante o movimento, mas quando que eu chegar aqui no final, você vai caprichar numa última inspirada, olha. Antes de inverter o movimento. E a mesma coisa lá embaixo. Você vai fazendo várias respirações, só que quando você chegar lá embaixo, você vai caprichar na inspirada, ó. Vai soltar todo o ar do pulmão antes de inverter o movimento, ok? Então, vocês estão perdoados se tiverem que roubar um pouquinho, tá certo? Se não tiverem que roubar, melhor. Isso vai trazer também mais um plus, mais um brinde, que vai ser o quê? Porque ampliar a capacidade respiratória de vocês, que vai dar uma sensação não só de bem-estar durante o movimento, mas vai melhorar também o condicionamento e a biomecânica, então, da respiração de vocês, ok? Com outro braço, então, pés bem apoiados, joelhos alinhados, a mão ou aqui no joelho ou aqui do lado da cadeira, a mão que vai trabalhar é essa aqui agora. Primeiro, capricha naquela extensão, o cotovelo aqui bem estendido, o braço bem estendido, tá certo? Vou pegar o limão, olhando para a minha mão, lá em cima, para o alto e para trás. Tentando alcançar o limão lá atrás. E depois, colocando o limão aqui na cestinha, neste ó. Ok? Respiração. Quanto eu abro, eu me expiro. Quanto eu fecho, quanto eu volto, eu expiro. Eu vou inspirar pelo nariz e expirar soprando pela boca. Vamos tentar? Se precisar, eu vou roubar fazendo várias respirações curtas, caprichando na última inspiração e na última expiração. Prontinhos? Então, vamos lá. Começando, capricha no braço. Inspirando. Muito bem. Mais uma vez, mostrando o jeito alternativo, o jeito, digamos assim, acartado ou roubado. Braço bem esticado. Várias respirações. Caprichando na última inspiração e na última expiração, antes de inverter o movimento. Vamos lá, então? E voltou. Ok? Esse exercício é um pouco mais completo. Precisa de mais treino, mais lentes. A prática que faz a perfeição. Mais importante, depois que fez o exercício, se mexa. Respire. Se movimente. Desfrute da sensação de bem-estar. Então, uma última vez, para vocês fixarem. Começar com este braço aqui. Estiquei agora, sem interrupção. Estiquei agora. Muito bem. Desfrute. Até a próxima. Até a próxima.